Olhar de ave de rapina Eu vou morrer De amor bendito seja Voa sobre meu desejo Use esse teu beijo pra me segurar Me mata assim de tanto amor Quem foi que te falou que eu quero escapar Eu quero me deitar no amasso Desse teu abraço pra me abater Me mata assim de tanto amor Quem foi que te falou que eu não quero morrer E se for de amor Quero morrer agora E sendo com você Eu morro a qualquer hora Com você aceito Não importa o jeito, tempo ou lugar E se for de amor Quero morrer agora E sendo com você Eu morro a qualquer hora Morro aqui, morro ali Morro onde você quiser me matar Olhar de ave de rapina Chega e me domina Me sinto assim como uma presa E não adianta correr Eu sei que vou morrer De amor bendito seja Você não sabe brincar Voa sobre meu desejo Use esse teu beijo pra me segurar Pra me segurar Me mata assim de tanto amor Quem foi que te falou que eu quero escapar Eu quero me deitar no amasso Desse teu abraço pra me abater Me mata assim de tanto amor Me mata assim de tanto amor Quem foi que te falou que eu não quero morrer E se for de amor Quero morrer agora E sendo com você Eu morro a qualquer hora Com você aceito Não importa o jeito, tempo ou lugar E se for de amor Quero morrer agora E sendo com você Eu morro a qualquer hora E sendo com você Eu morro a qualquer hora Com você aceito Não importa o jeito, tempo ou lugar E se for de amor Quero morrer agora E sendo com você Eu morro a qualquer hora Com você aceito Não importa o jeito, tempo ou lugar E se for de amor Quero morrer agora E se for de amor Quero morrer agora E sendo com você Eu morro a qualquer hora Com você aceito Não importa o jeito, tempo ou lugar Morro aqui, morro ali, morro onde você quiser me matar Me matar Me matar